Vamos encerrar esse bloco com mais uma música de Ricardo Pacheco e depois de intervalo recebemos Vinícius Brum Quando vi dona saudade Me encarando tão de frente Tentei cambiar a mirada Dizer que errou de vivente Mas ela sorria mansa Como se soubesse a hora De entrar assim em casa adentro Sem dizer nada lá fora Quando vi dona saudade A porta de mim tapera Mandei dizer não estou Mas ela soprou o que espera Foi quando rezei ao tempo Esse grande tudo e nada Que me levasse à memória Devolvendo alguma estrada No oco do peito Além do vazio Não cabe mais nada Nem sombra nem frio No oco do peito Além do vazio Não cabe mais nada Nem sombra nem frio No oco do peito Além do vazio Quando vi dona saudade Tão bruta quanto um sangrando Senti na carne é comigo Meu onde encontrou meu quando E foi então que ela armou-se Punha alisando um abraço Como se lamina fosse Com seus carinhos de aço Quando vi dona saudade Flutuante pela casa Eu e ela duas aves Na orfandade da asa Saudade é o que roi por falta É a coisa pior que fome Porque dói e tem o nome De quem nos invade e assalta No oco do peito Além do vazio Não cabe mais nada Nem sombra nem frio No oco do peito Além do vazio Quando vi dona saudade Tão bruta quanto um sangrando Senti na carne é comigo Meu onde encontrou meu quando E foi então que ela armou-se Punha alisando um abraço Como se lamina fosse Com seus carinhos de aço Quando vi dona saudade Flutuante pela casa Eu e ela duas aves Na orfandade da asa Saudade é o que roi por falta É coisa pior que fome Porque dói e tem o nome De quem nos invade e assalta No oco do peito Além do vazio Não cabe mais nada Nem sombra nem frio No oco do peito Além do vazio Não cabe mais nada Nem sombra nem frio No oco do peito Além do vazio Não cabe mais nada Nem sombra nem frio Quando vi dona saudade Das gavinhas e dos trancelins Sol em brasa sem lhe dar o peito Do assovio do vento Pela frincha Do inverno flor de pãe na fria Primavera no ombro da aldeia Frente as casas cadeiras de palha Som que vem de lábios de madeira Desse cheiro de milonga e carne Desses fogos dessas almas vindo Aluviões de terra transformada Ancestrais de barro e pó de estrada Desses fogos dessas almas vindo Desses fogos dessas almas vindo Lá do campo que morreu Cidade da cidade que ainda sonha Campo desses fogos dessas almas vindo Outro Das gavinhas e dos trancelinhos Sol em brasas se encranhar no pelo Do assovio do vento pelas frinchas Do inverno flor de panha fria Primavera no ombro da aldeia Frente às casas, cadeiras de palha Som que vem de lábio de madeira Desse cheiro de milonga e carne Desses fogos, dessas almas vir Aluviões de terra transformada Ancestrais de barro e pó de estrada Desses fogos, dessas almas vir Desses fogos, dessas almas vir Lá do campo que morreu Cidade Da cidade que ainda sonha O campo Desses fogos, dessas almas vir Bem-vindo ao Galpão Nativo Meu amigo, parceiro, companheiro de estrada e de caminhada Vinícius Brum Tudo bem? Tudo tranquilo Maravilha estar aqui É um prazer sempre voltar ao Galpão Nativo E principalmente para compartilhar um pouco Um pouco dessa nossa pequena estrada Que nos branqueou os cabelos Tambo do bando Tambo do bando e outras cocitas Isso aí Maravilha, maravilha Uma beleza estar aqui Vinícius Vão falar Tu és de Bento Gonçalves Isto Mas Te considero de formigueiro O que eu quero saber Fala sobre isso também O teu início de carreira Como é que foi? Vai, tem que voltar para Bento Está bem Aí tem que voltar para Bento Casualmente estive lá visitando uns amigos Recentemente E nós estávamos lembrando dessa Eu era um Um menino estudante do colégio Marista Lá em Bento Gonçalves Do colégio Aparecida E naturalmente Ali com Era uma prática Uma tradição do colégio Enfim Selecionar meninos para cantar no coral Do coral do colégio Que era um coral grande Um coral que tinha desde meninos Bem jovenzinhos Assim com seis anos Que era o meu caso Até homens adultos Tinha uma orquestra Que acompanhava o coral Era uma coisa bem bonita Então eu com seis anos Por aí comecei a cantar no coral Fazia parte dos tenorinos Lá da gurizada E tal E em 1967 Por ocasião da Da primeira Fena Vinho O coral foi convidado a gravar Um LP na época Nós viemos a A Porto Alegre Nos apresentamos aqui Não sei se bem nesse estúdio Mas era na antiga TV Piratini E aí uma empresa As empresas de lá Patrocinaram esse disco Então é um disco em homenagem A um disco Como é que eu vou dizer Promocional da primeira Fena Vinho E o meu primeiro estúdio É cantando com o coral No final dos 70 Para fazer faculdade Enfim Acabei indo morar em Santa Maria E depois que a música Que era uma coisa efervescente na época Eu me lembro que Que no final dos anos 60 A Califórnia está atingindo O seu auge Aquela coisa da expectativa Da relação Das pré-selecionadas Para a Califórnia É na época Que vocês já tinham lá Com o Grupo Horizonte Enfim Que participou lá Da nona e da décima Califórnia Era muito efervescente tudo isso Essa coisa do regionalismo lá E eu acabei naturalmente Largando a faculdade E indo tocar violão Tá bueno Cheio depois nós vamos falar Sobre este CD Que está aqui no lado Que é o Assim na Terra Canções Mas eu queria saber Quantos discos Tu tens na tua carreira Esse é o quarto Quarto disco Eu lancei O meu primeiro Chama-se Milongami Em 1997 Depois eu fiz uma coletânea Com canções Que eu tinha participado De festivais E sim As canções que Que tinham uma certa relevância Na minha trajetória Como compositor Principalmente Depois já nos anos 2000 Aqui gravei Um disco só como intérprete Que chama-se Alma Regional Onde eu visito Clássicos da música Do Rio Grande do Sul Como Roda Carreta Prenda Minha Rancho da Estrada É mais ou menos Nessa linha Elegi alguns autores Que ainda até hoje São da minha preferência Como Ayrton Pimentel O termo de Milão Freitas Silva Rilo e Mário Barbará E agora Em 2012 Eu fiz esse trabalho Que é em cima Do romance Do Luiz Sérgio Mets O Sérgio Jacaré De tanto ler o livro Foram brotando canções Sobre a narrativa Enfim Sim O texto dessas canções Não são O texto do livro São textos As vezes tem frases Das letras Que eu Citações Mas eu compus as canções Baseado em Momentos Da narrativa Do romance Claro que eu construí Isso tudo As letras As melodias Enfim As vezes tem umas coisas Que remete literalmente Para o livro Mas que elas não estão Assim No livro As vezes nem aparecem Numa mesma cronologia Como aparecem no CD Mas que elas não estão